Sexto ano, nós vamos começar agora a corrigir nossa atividade 9, página 149, número 60. Faça as adições e simplifique o resultado quando for possível. Para somar a fração, você precisa primeiro analisar o denominador. Nós temos 2 nonos mais 5 terços. Os denominadores são 9 e 3, eles precisam ser iguais. Então, o que eu vou fazer é calcular o mínimo múltiplo comum. De quem? Do 9 e do 3. 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Terminamos o cálculo. Multiplique, então, o 3 ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3, 9. Bom, se o mínimo é 9, então eu vou substituir os denominadores por esse valor que nós encontramos, 9. Para preencher o numerador, você vai dividir 9 por 9 é 1, 1 vezes 2 é 2, 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 5 é 15. Agora eu posso somar os numeradores, 15 mais 2 é 17 e repetir o denominador 9. Letra B, 1 sobre 8 mais 3 sobre 2 mais 5 sobre 4 sobre 5. Então, eu vou calcular o mínimo dos denominadores, porque são todos diferentes. Como tem dois números pares, eu vou começar pelo primeiro primo, que é o número 2. 2, 8 dividido por 2 é 4, 2 dividido por 2 é 1, 5 não divide, repete. 4 dividido por 2 é 2, 1 já está pronto, o 5 também repete. 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou dividir apenas o 5, como ele é um número primo. Esses números, o 5 dividido por 5 é 1, você vai ver que vai chegar no denominador, aliás, você vai chegar no final apenas com os números 1. Então, nós ficamos com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. A forma fatorada é 2 elevado a 3 vezes 5. Multiplicando, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 é 40. 40 vai ser os denominadores, você vai substituir 8, 2 e 5 por 40. Agora, nós vamos preencher o numerador. 40 dividido por 8, 5, 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 2, 20, 20 vezes 3, 60. 40 dividido por 5, 8, 8 vezes 4, 32. Você soma os numeradores, 5 mais 60, 65, mais 32, 97. E repete o denominador, 40. Também não posso simplificar essa fração, então, letra C. 2 sobre 5, mais 3 sobre 10. Os denominadores são 5 e 10, então eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 5 e de 10. 5 não dividido por 2, repete. 10 dividido por 2 é 5. 5 por ser um número, é um número primo, então só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Ficamos com 2 vezes 5, 10. Substituímos, então, por esse valor que nós encontramos, o 10. Agora, preenche o numerador. 5 dividido por, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 3, 3. Soma os numeradores. 4 mais 3 é 7. E repete o denominador, 10. Letra D. Do 3 mais 2 sobre 5. Como você tem uma fração, então, o número que não era fração, eu acrescentei 1 ao denominador, fazendo uma fração aparente. Ela parece uma fração, porém, não é uma fração, porque o 3 dividido por 1 volta a ser 3. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 5 é 5, porque você não calcula o mínimo múltiplo comum de 1. Observe que quando chega no 1, você para. Então, como só sobrou 5, ele é 5. Eu vou substituir os denominadores por 5. E vamos fazer o numerador. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2 é 2. Soma. 15 mais 2, 17. E repete o denominador, que é 5. 17 sobre 5. Letra E. 3 sobre 4, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Os denominadores são 4, 3 e 6. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Começando o 2, porque nós temos números pares. 4 dividido por 2 é 2. 3 não divide, repete. 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é 1. 3 não divide, repete. Como 3 é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Ficamos com 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, o denominador de todos agora foram trocados por esse número que nós encontramos, o 12. Agora, preenchemos o numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Somamos o numerador. 9 mais 4, 13. Mais 2, 15. E repetimos o denominador. Aqui nós temos uma diferença. Existe a possibilidade de você simplificar a fração, porque tem um número 15 e 2, o número 3, que você consegue dividir os dois valores ao mesmo tempo. 15 dividido por 3 é 5, e 12 dividido por 3 é 4. Então, quando houver essa possibilidade, eu preciso. Por que eu não fiz nos outros? Porque aqui, nenhum número conseguia dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Letra F. 11 sobre 12, mais 5 sobre 6, mais 2 sobre 3. Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 12, 6 e 3. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 não divide, repete. 6 dividido por 2, 3. Repete os demais 3. 3 é primo, então só pode dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Ficamos com 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. Substitui, então, todos os denominadores pelo número que nós encontramos, 3. Aliás, 12. E agora preencha o numerador. 12 dividido por 12 é 1, vezes 11, 11. 12 dividido por 6, 2, vezes 5, 10. 12 dividido por 3, 4, vezes 2, 8. Soma os numeradores. 11 mais 10, 21, mais 8, 29. E repete o denominador, 12. A próxima atividade é a número 61. Efetue as subtrações. Bom, realizar a subtração de fração é a mesma forma de realizar a soma. Eu preciso que os denominadores sejam iguais. Se isso não acontecer, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum desses números que estão diferentes do denominador. Então, eu tenho 5 oitavos menos 1, 4. Eu vou calcular o mínimo entre 8 e 4. Dividir 8 por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. Então, ficamos com 2 vezes 2 vezes 2, ou na forma fatorada, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o denominador de ambos agora será 8. Preenchemos agora o numerador. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 5 é 5. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Subtraímos. 5 menos 2 é 3. E repete o denominador, que é 8. Ficamos com 3 oitavos. Vamos agora para a letra B. 4 quintos menos 3 terços. Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3. 5 não dividido por 3. Repete. 3 dividido por 3 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Agora, eu multiplico os valores. 3 vezes 5 é 15. Substituo 5 e 3, que eram os denominadores, por 15. Agora, preenchemos o numerador. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 4 é 12. 5 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. 12 menos 10 é 2. E repete o denominador de 15. Letra C. 1 menos 3 décimos. Primeiro passo, eu vou preencher o numerador que está faltando com 1 e criar uma fração aparente. 1 sobre 1 menos 3 sobre 10. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 10 é o próprio 10. Lembra que nós não calculamos o mínimo de 1. Então, eu substituo os dois denominadores pelo valor que nós encontramos. 10. Agora, preencho o numerador. 10 dividido por 1 é 10. 10 vezes 1 é 10. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 3 é 3. 10 menos 3 é 7. E repete o denominador 10. Letra D. 8 sobre 5 menos 3 sobre 5. Bom, aqui eu não preciso calcular o mínimo, porque os denominadores são 10. São 5, aliás. Então, eu vou só subtrair o numerador. 8 menos 3 é 5. E vou repetir o denominador 5. Aqui eu tenho uma fração aparente, porque o 5 pode ser dividido pelo 5. 5 dividido por 5 é 1. Próximo exercício, número 72. Na questão 72, ele pede para calcular. Observe que eu vou calcular o dobro de 3 quintos, o quadruplo de 2 terços, o triplo de 4 nonos e o quíntuplo de 3 décimos. Dobro, quíntuplo, triplo é você aumentar alguma coisa nessa proporção. Então, o dobro é multiplicar por 2, o quadruplo é multiplicar por 4, o triplo é multiplicar por 3, o quíntuplo é multiplicar por 5. Então, eu vou multiplicar 2 por 3 quintos. Eu vou multiplicar o 2 vezes o 3 é 6. E como não tem outro valor para multiplicar por 5, repete. Ficamos com 6 quintos. Na letra B, eu vou multiplicar o 4 por 3 por 2 terços. Multiplico o 4 vezes 2 é 8. E repete o denominador 3. 3 terços. Na letra C, eu vou multiplicar o 3 por 4 nonos. Eu vou multiplicar o 4 por 3 é 12. E vou repetir o denominador 9. Ficamos com 12 nonos. Na letra D, nós vamos multiplicar o 5 por 3 décimos. Vou multiplicar o 5 por 3 é 15. E vou repetir o 10. Então, ficamos com 15 décimos. Próximo exercício, número 73. Número 73. O exercício pede para multiplicarmos as frações algébricas. Então, é para calcular essas multiplicações. Multiplicar frações matemáticas é o mesmo que multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Na letra A, eu tenho que multiplicar 2 terços por 2 quintos. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 5 é 15. Letra B. 2 quintos vezes 2 sétimos. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 7, 35. Letra C. 25 sobre 3 vezes 3 sobre 25. Você poderia ter simplificado antes de começar o cálculo. Então, você poderia ter simplificado o 25 em ambos os valores. Mas eu preferi multiplicar. 25 vezes 6, 150. E 3 vezes 25, 75. Aqui nós temos um exemplo de fração imprópria e fração aparente. Imprópria, porque 150 é maior do que 75. Então, fração imprópria quando o numerador é maior do que o denominador. E é aparente, porque ao dividir 150 por 75, eu encontro o valor 2. Então, essa divisão consegue ser concluída e ter como resultado o número natural. Letra D. 11 sobre 12 vezes 4 sobre 5. 11 vezes 4, 44. 12 vezes 5, 60. 44 não divide por 60, mas simplifica. 44 divide por 4 é 11. E 60 dividido por 11 é 15. Simplificar é encontrar o mesmo número que divide o numerador e o denominador. Aqui você poderia ter tentado fazer o processo por 2 e ter feito duas vezes. Chegaria na mesma resposta. Letra E. 4 sobre 9 vezes 3 sobre 8. 4 vezes 3 é 12. E 9 vezes 8, 72. Você pode dividir por 6, por 2, aqui por 3. Tudo você vai chegar na mesma resposta. Eu dividi por 12, porque 12 dividido por 12 é 1. E 72 dividido por 12 é 6. Letra E. 5 sobre 7, vezes 14, sobre 25. 5 vezes 14, 70. 7 vezes 25, 125. Eu consigo dividir esses valores por 5, por 15, mas aqui eu resolvi dividir já por 35. Por quê? 70 dividido por 35 é 2. E 125 dividido por 35 é 5. Observe que simplificar, você vai procurar sempre o maior valor que você consegue fazer a simplificação. Se você fizer com números menores, não tem problema. Você só vai ter que fazer essa divisão mais vezes, mas vai chegar na mesma resposta. Questão 77. Calcule as divisões. Calcular uma divisão entre fração, você vai repetir a primeira, vai trocar o sinal de divisão por multiplicação e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Letra A. 1 quarto dividido por 3. Eu vou acrescentar o denominador 1, criar uma fração aparente. Vou repetir a primeira fração, 1 quarto, vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e vou inverter a segunda. O numerador passa a ser denominador, o denominador passa a ser numerador. E fazemos a multiplicação da mesma forma que fizemos no exercício anterior. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 3 é 12. Ficamos com 1 sobre 12. Letra B. 2 sobre 5 dividido por 1 sobre 2. Repete a primeira, 2 sobre 5. Troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda, vai ficar 2 sobre 1. 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 1, 5. Letra C. 3 sobre 8 dividido por 2 sobre 3. Eu vou repetir a primeira, 3 sobre 8. Trocar o sinal de divisão por multiplicação e inverter a segunda, vai ficar 3 sobre 2. Multiplico os numeradores, 3 vezes 3 é 9. E multiplico os denominadores, 2 vezes 8, 16. Letra D. 9 quintos dividido por 2, por 3 sobre 2. Repete a primeira, 9 quintos. Troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda, vai ficar 2 sobre 3. Multiplica. 9 vezes 2, 18. E 5 vezes 3, 15. Observe que aqui você pode também fazer a simplificação. Então, você tem que estar sempre atento a essa simplificação, porque sempre que for necessário, você precisa fazer. Já que o 18 divide por 3 e é 6. E o 15 também divide por 3 e é 5. Então, nossa resposta, 6 quintos. Próximo exercício, número 78. Qual o resultado das divisões abaixo? Nesse exercício, você vai observar que ele fez as divisões, mas que você precisa estar mais atento às notações do livro. Você vai ver que o que separa as duas divisões é o tracinho mais forte. Ele está entre a fração 8 sobre 7 e a fração 4 sobre 5. Então, eu vou repetir a primeira, 8 sobre 7, e multiplicar pelo inverso da segunda, 5 sobre 4. 8 vezes 5, 40. 7 vezes 4, 28. Eu posso simplificar ambas as frações por 2. 40 dividido por 2 é 10. E 28 dividido por 4 é 10. E 28 dividido por 4 é 7. Ficamos com 10 sobre 7. Na letra B, nós temos também a fração 4 quintos. E depois, nós temos um tracinho mais forte e só tem o 8. Ele não tem denominador. Se isso acontecer, eu acrescento 1 àquilo que está faltando. Repete a primeira, 4 quintos. Multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 8. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 8, 40. Eu já sei que eu posso simplificar por 4. 4 dividido por 4 é 1. 40 dividido por 4 é 10. Letra C. 1 quinto dividido por 6 nomes. Repete a primeira, 1 quinto. Multiplica pelo inverso da segunda, 9 sextos. 1 vezes 9 é 9. 5 vezes 6 é 30. 9 e 30 pode ser dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 30 dividido por 3 é 10. Letra D. 9 sétimos dividido por 6. Como esse 6 não tem denominador, eu acrescentei o 1. Repete a primeira, 9 sétimos. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos ficar com 1 sexto. 9 vezes 1 é 9. 7 vezes 6 é 42. 9 e 42 pode dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 42 dividido por 3 é 14. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos corrigir apenas até esse exercício 78. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios. Bons estudos para vocês, não esqueçam dos horários de plantão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.